Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, doctorapple.com.br e nesse vídeo vou falar a respeito de segurança, de privacidade enquanto a gente está navegando com o Safari nesse nosso macOS Big Sur que acabou de ser atualizado nessa semana, a versão 11.3. Então vamos lá pessoal, a gente está vendo muitas notícias a respeito de privacidade, uma disputa aí entre Apple, Facebook, Google, essas grandes empresas, umas coletam mais, outras coletam menos, umas ganham dinheiro com isso, outras nem tanto. Enfim, existe uma brigaiada a respeito dessa questão de privacidade e a gente que é o objeto da questão, o que a gente pode fazer para melhorar na nossa navegação? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é sempre que a gente for entrar num site qualquer, seja ele qual for, a gente prestar atenção no cadeadinho que aparece aqui logo à esquerda do endereço lá no topo. Você clicando no cadeadinho você vai ver que o site utiliza um certificado de segurança, uma conexão criptografada. Então beleza, esse site está seguro. Sites que não tem o cadeadinho você pode ficar um pouco mais preocupado porque pode haver algum tipo de problema. Não é um indicativo que realmente exista, mas pode ser, é uma falha, é algo frágil aí do site, ok? Outra coisa que a gente pode fazer que é muito legal no Safari é lá no menu visualizar, a gente colocar aqui a barra de estado, mostrar barra de estado, ou então comédia e a barra de data, né? Então mostrar barra de estado, ele aparece uma barrinha lá embaixo à esquerda e na hora que você passa o mouse sobre um link, ele informa lá embaixo qual é o link, tá vendo? Então se eu for aqui num outro botão, ele vai informar qual que é o endereço daquele link que ele está apontando. Então antes de clicar, você lá embaixo já consegue ver qual que é o endereço que você está clicando, qual é o endereço que você realmente vai acessar se você entrar naquele link, tá? Outra coisa que você tem aqui no site, por exemplo, vamos entrar aqui no Yahoo. Você tem no Safari esse botãozinho aqui, aí em cima à esquerda, que é o relatório de privacidade, o Privacy Report, né? Na hora que você clica em cima dele, ele te mostra o que está acontecendo nesse site aqui, no caso do Yahoo no Brasil, tem 19 rastreadores e esses 19 rastreadores foram bloqueados pelo próprio Safari. Se a gente abre na setinha aqui, ele vai mostrar todos os programinhas de rastreamento que eles usam para poder saber algum tipo de comportamento seu, em qual notícia você está clicando, quanto tempo você está na página, de onde você veio, para onde você vai, enfim, quanto tempo que você fica numa fotografia, quanto tempo que você demora para ler uma notícia, enfim, todos esses comportamentos, pode ler o teu histórico, os teus cookies, etc. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Então aqui você consegue saber se o site te rastreia muita coisa e se o navegador aqui foi capaz de bloquear alguma coisa ou não, tá? Então sites como esse de notícia, Yahoo, entre outros, o Wall, etc., tem uma porção de rastreadores. Se a gente entrar no Wall, por exemplo, você vai ver também, olha lá, mais 10 rastreadores aqui do Wall que foram bloqueados. E pode até ser que tenha outros aqui que não foram bloqueados, né? Então a gente também tem esse tipo de coisa que acaba passando na peneira, tá? Então todos esses sites, o Google, no caso, a gente sabe também que o Google rastreia, aqui no caso ele tem um só que está pesquisando, mas na hora que a gente fizer, você vai ver outros rastreadores que podem acontecer aqui. E a gente tem a opção de, se você não quiser fazer a busca pelo Google, existem outros navegadores que não rastreiam você, como no caso do DuckDuckGo. Eu, por exemplo, eu uso o DuckDuckGo como o buscador padrão aqui do Safari. Então se eu clicar na minha barra de busca e escrever alguma coisa aqui, por exemplo, o Apple, só uma palavra, né? Olha lá, buscar em DuckDuckGo. Se eu não digitar .com, .br ou .com e tal, ele vai fazer uma busca pelo próprio site DuckDuckGo, que é o que está padrão. Para você mudar o teu buscador padrão, você pode ir lá no menuzinho do Safari, vai em Preferências. E aqui nessa janela de Preferências, a gente tem o item Busca, e dentro do item Busca você escolhe qual que é o buscador. Eles oferecem aqui o Google, Yahoo, Bing, esse é Ecoja, que eu não conheço, e o DuckDuckGo, que é o que eu tenho mais utilizado. Ele não rastreia, você pode pesquisar qualquer produto que depois não vai ficar aparecendo propaganda daquele produto para você, né? Então isso é bacana. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Aqui nas Preferências do Safari tem uma porção de coisas que são importantes da gente dar uma olhadinha, tá? A primeira coisa é nessa mesma aba de busca aqui. Eu vou dar uma dicasinha extra, que é isso aqui, ó. Pré-carregar mais relevantes em segundo plano. Então quando você faz uma busca, o navegador já está carregando a página mais relevante já para facilitar, para agilizar a tua navegação. Mas isso pode atrapalhar um pouco a sua conexão. Às vezes você nem quer carregar aquela página, ele já está carregando para você. Ele está tentando antever. Então eu deixo isso aqui desabilitado, tá? Para não carregar ainda mais ou a máquina ou a própria conexão, tá? Mas vamos voltar na parte de segurança, que é o mais importante. Entrando no cadeadinho aqui em segurança, é importante você deixar ativado aqui o avisar quando visitar um site fraudulento. Então se o próprio Safari identificar que esse site tem algum risco, ele vai te avisar. E aí fica a seu critério acessar ou não acessar. Ativar o JavaScript, se você usa, não tem jeito, tem que ativar. Mas o Java também é uma porta de ter cuidado, né? O Java pode executar comandos na máquina, então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas aqui, mais para frente, entrando em privacidade, no próximo íconezinho, a gente tem aqui, ó, impedir o rastreamento de sites, que é justamente o que aquele botãozinho lá em cima está fazendo. Então ele já está fazendo de forma ativa. Os cookies você pode bloquear. Eu já expliquei o que é cookie num vídeo anterior. Dá uma buscada no canal que você vai encontrar aí. Coloca cookie Dr. Apple no YouTube que você encontra. E aqui você pode também habilitar ou desabilitar a busca dos dados pelo Apple Pay ou Apple Card, se você usa. Aqui no Brasil ainda não tem, né? O Apple Pay tem, mas o Apple Card ainda não. A publicidade na web você pode permitir essa medição se você quiser ou não. Então ele vai ver seus comportamentos com relação à privacidade sem vazar os seus dados pessoais, né? É uma medição apenas de efetividade do anúncio, da publicidade. Mas se você não quiser, também pode deixar desligado, ok? No próximo e não menos importante aqui, a gente tem os sites, né? E dentro dos sites você tem uma listagem de itens da sua máquina. Então, no caso, câmera, compartilhamento de tela, localização, downloads, se pode janelas pop-up ou não, se pode dar zoom na página ou não. Então você tem uma porção de itens e opções aqui da sua máquina que você, ao entrar em cada um deles, você vai ver quais são os sites que pedem o acesso, que pediram o acesso, né? E se você habilitou ou não habilitou. Então todo site que pedir acesso à sua câmera, ele vai aparecer aqui e aí você vai ter a opção de permitir sempre, negar sempre ou perguntar toda vez que você entrar naquele site, tá? Você pode fazer também um ajuste automático para todos, né? Então se você quer deixar a sua câmera aberta para qualquer site que você acessar, não sei por que alguém faria isso, mas você pode permitir para todos aqui de uma vez. Então você pode fazer a escolha para cada um desses itens, né? Quais sites que têm acesso ao seu microfone, quais sites que podem saber a sua localização. Então é legal você perder um pouco de tempo, né? Eu diria investir um pouco de tempo na sua segurança e passear por esse conteúdo todo aqui e fazer os ajustes site a site daquilo que é mais importante para você. Legal? Para finalizar, existem extensões, né? São mini aplicativos que você pode colocar dentro do navegador para melhorar como ad blockers, né? Bloqueadores de propaganda e tudo mais que vocês podem utilizar. É só você clicar aqui no mais extensões, ele vai abrir automaticamente o App Store e aí já na parte de Safari Extensions. Então aqui é só você fazer a busca da extensão que você quer e aí você já consegue, baixando ele já instala automaticamente, você não tem trabalho nenhum. Para finalizar, eu vou aqui no avançado e eu gosto de deixar essa opção ativada aqui, ó Mostrar endereço completo no site, do site, né? Então na hora que você tica aqui, quando você acessa o site ele mostra o endereço completo aqui em cima ele não vai mostrar só o nome reduzido também é bom para a gente saber exatamente onde a gente está, ok? Então essas são as coisas que a gente pode fazer aqui no navegador Safari para poder melhorar a nossa navegação, né? Com relação à privacidade. Se eu esqueci alguma coisa, deixem nos comentários aqui alguma outra prática que vocês usem aí também deixem nos comentários Não se esqueçam de acessar o site drapple.com.br Lá você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta online eu fico à disposição, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.